Estima-se que compartilhamos o mundo com mais 9 milhões de espécies de seres vivos. Apesar dessa estimativa, só conhecemos pouco mais de 1 milhão dessas espécies. E é possível que 8% de todas elas tenham a Mata Atlântica como lar. O projeto AF Biota, com financiamento do programa Biota Fapesp, descreveu 85 espécies novas de seres vivos na Mata Atlântica. Foram aracnídeos, borboletas, lagartos, plantas e até onicóforos, pequenos invertebrados com muitas pernas. Conhecer cada uma dessas espécies revela ainda mais como a Mata Atlântica é única, diversa e tem a necessidade de ser preservada. O grande desafio agora é entender como foi o passado dessa floresta, que permitiu abrigar tanta diversidade. E pensar no futuro desse bioma. Hoje tão degradado e sofrendo com as mudanças climáticas globais.